Fala galera, tudo bom? Adriano de novo no canal, trazendo pra vocês uma novidade. Dessa vez, IONO. O jogo que mais fofo de todos os tempos. Vocês não teram o som, quanto é bonitinho esse jogo. Vamos mostrar pra vocês aqui, vai. Vamos dar um start game. O IONO conta a história de um elefantinho. Você encarna na vida de um elefantinho. E aí você vai fazendo várias missões, digamos assim. Olha lá, que bonitinho. Ai, que fofo. Eu só entendi o lance do... Quer ver? Vejam só. Caiu um meteoro, uma estrela cadente. Eu fiquei pensando, sabe que o elefante, cara, é estrela cadente, cara? Só um elefante alienígena. Mas, enfim... Essa parte aí não é falada. Bem, pelo menos não é falada em termos, né? Pode ser que explique. Mas tá em inglês o game, então eu não fiquei prestando muita atenção. Vamos pro que interessa, que é o elefantinho fofinho aqui. Olha que bonitinho. Ok. Sai, bicho do capeta. Olha eu aqui. Bem, eu posso atacar. Olha lá. Eu dou a cabeçada. Eu assopro as coisas com a minha tromba. E aí eu tenho mais um botão de ação que eu empurro as coisas. Só que eu não pulo. É, meu povo. Sabe por que eu não pulo? Por que o elefantinho não pula? Depois eu fiquei muito pensando, por que fizeram um joguinho? Olha que bonitinho. Todas as corzinhas dele. Que fofinho. A tartarugue. Vem cá, tartarugue. Quero você nas minhas costas. Vou te levar por aí afora para muitas aventuras. Então, voltando à história. Ele não pula. Ele só dá a cabeçada. Olha lá. Sobra com a tromba. Só que aí tem um porém. Eu fiquei pensando, por que o elefante não pula? E aí eu lembrei de uma coisa. Muito interessante. Uma coisa que vale o seu joinha. Vale a sua inscrição no canal. Certo? Porque eu tenho certeza. Porque se você não souber o que eu vou falar agora. Se você não saber. Ah, eu não sabia, Adriano. Você vai se inscrever no meu canal. Para saber mais informações bizarras como essa. Como por exemplo, elefante. Você sabia? Elefante é o único mamífero que não pula. Ele não pula. Ele não tem. Você não consegue. O elefante não pula. Por causa do peso dele. E ele ser enorme. Ele não pula. Então, por esse motivo. O meu elefantinho. Porque o elefantinho do jogo. O Yono. Não pula. Interessante, né? Vale. Vale o seu joinha. Vale a sua inscrição no canal, hein? Bem. Vamos continuar jogando aqui com o elefantinho. Aqui, ó. Tô com a cabeça da pedra. Vamos correndo. Cadê? Ó o bicho de cabeça. Sai, ó. Anabelle. Ah! Ah! Aqui a gente vai ter que empurrar. Isso. Empurrei e passei. Ele nunca vai pular. Porque ele foi desnupulou. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, querido. Olha a pedra, cara. Agora que eu vi. Que bizarro! Ela saiu, ela... E voou! Eu não tinha reparado isso. Eu tinha dado uma breve jogada, né? Pra conhecer a cara do jogo, tudo. Vamos soprar aqui. E eu não tinha visto que ela saía peidando. Que bizarro. Isso é muito errado. Vamos lá, elefantinho. Soprou o cataventa. Aí. Vou chegar até um certo ponto e aí vocês já vão conseguir entender como é que é o joguinho e tudo mais. Vai, mano. Porra aí. Vai, vai. Cai não. Passamos por aqui só pra ativar essa base. Então eu soprei o catavento e ativei. Subiu. Aê. Que bonitinho. Opa. Sobe mais uma vez aqui. O bonitinho, o lefantinho. Chegou de simpática. Aê. Aí, subiu, sobe mais uma, aí, sai daqui, na verdade, muito bem, pessoal, cheguei até a vila aqui, era só pra apresentar mesmo o joguinho, esse joguinho, lembrando que ele está gratuito hoje, até dia 22 de maio de 2020, ele vai estar gratuito lá na Twitch Prime, esse joguinho super bonitinho, foi uma graça esse jogo, e ele vai estar lá gratuito, pra quem é assinante da Twitch Prime, se você não é assinante da Twitch Prime, aproveite agora, deixei na link da descrição pra você assinar, tem 30 dias grátis, aí você já pode aproveitar esse game, provavelmente dia 1º de maio vai sair mais alguns jogos, e aí você já vai poder também aproveitar os novos jogos do mês de maio, assinando hoje, certo pessoal, vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido, se curte o joguinho, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, e vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!